Oi gente, tudo bom com vocês? Voltando aqui agora ia fazer outra live, mas aí não dá né, porque eu tenho que... Sabe por que gente? Porque eu tenho que ficar olhando os comentários de vocês e é babado fortíssimo. Já ensaboei aqui a louça, aí agora eu tô finalizando aqui o fogão, passando um álcool no fogão, já limpei e eu finalizo com álcool. O frango já tá feitinho aqui ó, separei um pouquinho aqui pra comer e olha que delícia gente, não coloquei coentro nem cheiro verde nem nada disso aí tá? Aí tá aqui, junto com as minhas anotações, agora eu vou colocar isso aqui no cantinho. O recheio eu vou fazer agora com vocês. Gente, vocês acreditam? Olha meu álcool, o tantinho só que me sobrou. Segundo álcool da semana, ó. Segundo álcool da semana, porque aqui em casa é mais ou menos um, dois álcool por semana, um e meio, dois. De um e meio a dois álcool por semana, que eu gasto. Então agora limpando aqui o fogão pra poder fazer o recheio, gente, porque eu não consigo fazer nada com fogão sujo e vocês sabem disso, né? Então vou agora aqui, vou agora aqui fazendo com vocês, finalizando aqui a limpeza, porque o lugar que a gente trabalha tem que ser extremamente limpo, né? Então, já viu. E agora enxaguando aqui a louça, pra começar a cozinhar o brigadeiro. Mexendo aqui. Babado fortíssimo, enxaguando o louça, tô cansada já, já dá pra ver pela minha cara. O pessoal acorda super cedo, já fez tanta coisa, né, gente? Mas é a vida, tem que ser assim mesmo. Ah, gente, eu retirei a live porque tava realmente travando, né? Mostrou aqui pra mim. Travando e falhando. Aí eu fui olhar ali, eu passei... Gente, olha, cada uma, viu? Eu passei pano ali atrás do rack, do home, e eu puxei o cabinho aí, ficou dando contato à internet e voltava, né? O Pedrinho falou que tava piscando. E voltava, e voltava. Aí não dá, né? Ninguém merece ficar assistindo live pela metade. A coisa aqui não tá mostrando direito nada, né? Mas não tem problema. Olha, tô até com medo dessa louça cair aqui nos meus pés, né? Na minha cabeça não vai ver nada. É tanta louça. É tanta louça que a gente lava, né? Você que também tá mexendo com doce aí na tua casa, também tá tendo muita coisa pra fazer? Se sim, deixa aí nos comentários pra mim. Babi, realmente, é louça que não acaba. Ai, que bom, né? Que delícia. Senão que você tá fazendo bastante coisa, né? Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Então sempre que tem louça na pia, uhul! Senão que tamo trabalhando muito, tamo comendo muito em casa também. Porque em casa a gente não para de comer, né? Eu particularmente, né? Eu realmente não fico comendo em casa, não. Eu tenho mais vontade de comer na rua. Babado fortíssimo, né? Em casa eu olho as coisas assim. Ai, ali tem um bolo trufado de Nutella. Ah, tá bom. Ai, ali tem um... Tem brigadeiro, beijinho. Ai, eu... Tá bom. Olha ali aquele sundae, banana split, não sei o que lá. Agora na rua o cara posta com espeto molhado, melado de caramelo. Aí fala lá o cara vendendo espeto de caramelo. Eu falo, ai, vou comprar. Eu sou a louca. Eu ponho o pé na rua e eu já tenho fome. O que será isso? Mania, né? Ai, minha unha. Gente, essas panelas aqui, elas são danadas para acabar com a unha da gente. Você... Ela come o cantinho, é afiado os cantinhos dessa panela. Então, babado fortíssimo. Come uma unha. Já perdi tanta lasquinha de unha. Chega da aflição, né? Quando a gente corta a unha, a gente perde o... Machuca bem pelo pezinho da unha ali, bem pelo cantinho. Aí você sem querer não sabia, não podia puxar. Foi lá e puxou e sangrou. Ai, que aflição. Gente, tem uma coisa que eu tenho aflição é a unha. Aquelas pelinhas. Tinha uma amiga minha que ela não tinha mãe nem a unha para arruerra. Aquela. Tomara que ela não assista esse vídeo. Depois ela já tinha acabado com a unha. Ela arruia assim. Tinha acabado com a unha arruia assim. Sobrava pele, ela arruia a pele. Não sei como não acabou ficando... Ficando sem a pele dos dedos. Fogão, ó. Tilingro. Pra gente dar continuidade pras receitas agora. Não sei se eu vou liberar esse vídeo agora. Tomara que dê certo. Eu já arrumei ali a internet. E não é a primeira vez que eu faço isso. Eu vou passar pano ali atrás e dei contato. Só que da outra vez eu tava enviando o vídeo quando eu percebi. Dessa vez eu tava fazendo a live. Aí muitos de vocês, né? Falaram... Ai, papi, tá falhando. Tá falhando. E a live é... E a internet acabou, né? Opa! Ai não, filho. Ai não, que eu já vou dessecar já. Aí lavando aqui a pia. Que eu gosto também de lavar a pia. Agora, vou só dar uma pausinha aqui pra engradar já o fogão todo. Deixar todo no esquema pra gente fazer nosso recheio. Gente... Pera, eu vou ficar assim, tá? Pra não colocar vocês diretamente aqui. Vou ficar aparecendo um pouquinho. Vou ligar o fogo. Se você não viu a live que eu retirei, né? Ó. Duas latas de leite condensado. E um creme de leite. Só que aí a moça resolveu mudar o recheio. Babado fortíssimo. Agora ela quer o recheio branco. O brigadeiro branco. Então tá bom, não tem problema. Vamos fazer já aqui. Já aproveitando que a gente não... Tá vendo? Olha só. Ainda bem que aqui não foi colocado o chocolate nem o coco. Que vamos fazer também o centro dos docinhos. Pra quem não tá por dentro, estou montando o kit fest. Aqui já tá o... O frango desfiadíssimo. Aqui já tá a massa... Ui, ui, ui. Aqui já tá a massa da... Da coxinha e bolinho de queijo. Que ela quer coxinha e bolinho de queijo. Não quer risoles. Não quer quibe. Então agora, vamos dar o ponto nesse recheio aqui do bolo. O bolo vai pra dois quilos com esse recheio aqui. Mais a massa, mais molhar. Entendeu? Então agora é só mexer aqui e já a gente volta. Tô aqui, gente. No mash, mash, mash. Assim que a gente terminar aqui, bora fazer a massa. E vocês sabem, né? Que como eu acabei de fazer a live com vocês, o recheio ainda tá morno. Não pode usar recheio morno no salgado, tá bom? Não é legal. Vou colocar na geladeira. E o recheio aqui, do bolo, ó. Já tá cheio. Então ela tá praticamente no ponto. Eu gosto de mexer mais um pouquinho. Porque a gente nunca sabe, né? O bolo vai ficar exposto. Tá ali, coisa e coisa e tá ali. Então vamos finalizar aqui o recheio. Bora fazer o bolo. O bolo é de cinco ovos, tá? É um bolo muito gostoso. E vou ensinar vocês também a fazer a calda desse bolo, tá? Já vamos fazer a calda na bisnaguinha. Só pra vocês terem uma ideia de qual é a calda que eu faço pra esse tipo de bolo. A massa é branca. A massa vai ficar branca mesmo. E não vou colocar nenhuma colherzinha de baunilha aqui, tá? Porque brigadeiro branco nem precisa. Nem coloquei gema também. É só dois leites condensados e uma caixinha de creme de leite. Fica extremamente macio. Extremamente cremoso esse recheio. Tô mexendo naquela panela Maravigold que vocês conhecem, né? Eu mostrei pra vocês o Turnar Marinhos Fernando lá no meu outro canal, Babi Breguetes. E essa panela tava por 43 lá, né? Não é propaganda não, tá gente? Só pra você falar. Panela ótima pra mexer brigadeiro. Melhor do que até aquelas panelonas grossas. Aquela lá eu só tô utilizando mesmo. É que ela tá ali lavadinha. Quando eu vou fazer muita quantidade. Agora eu vou passar pro recipiente de vidro. Colocar o plástico por cima. E vamos fazer a massa. Vou passar agora todo esse recheio pra cá, pro recipiente de vidro. Não queimou nada, viu? Dá super tranquilo pra você rechear as duas camadas. Sem problema nenhum. Ah, e uma coisa que eu tenho pra falar pra você. Cliente mudou sabor, mudou valor também, tá? Que tem cliente que você acabou de fechar o negócio com ele. Ou com ela, no caso, né? Que geralmente é sempre ela. Mulher já viu, né? Mulher indecisa. Acabou de fechar o valor 200, né? Esse Kit Fest, igual eu falei pra vocês. Aí, até você entregar pra pessoa o Kit Fest, a pessoa tá mudando o valor. Ou mudando o sabor. Mudou o sabor, mudou o valor, tá bom? Prontinho aqui, ó. Colocando o plástico filme. Sempre em contato com o recheio, é legal. Que aí fica sempre cremosinho por cima. Pra você que tá começando, tá? Pra você que tá começando. Coloca o plástico. Sempre em contato com o recheio. Ai, Babi, mas tá quente. Mas logo você vai se acostumar. Aí aqui tá o nosso recheio. Bastante recheio, tá vendo? Aí você pode pesar o recheio, a massa. E ver direitinho. Agora fechando o fogão. O fogão sempre limpinho, né? É bom que a gente acaba de fazer. Pode fechar. Vou colocar agora um... Um paninho aí em cima. Deixa eu escolher um aqui. Ai. Vou colocar o de... Corujinha. Porque eu amo corujinha. Aí agora vamos deixar... Esfriar, né? Em temperatura ambiente. Que eu não vou acelerar. Eu só tenho que entregar essa... Eu só tenho que fazer essa entrega amanhã. E amanhã à tarde. Depois do almoço. Então é sem pressa. Por isso que é bom. Eu aconselho você a... Pegar a encomenda dois dias antes. Tá? Pegou a encomenda, suponhamos assim, na terça. Aí começou a preparar ontem na quarta. E hoje na quinta você vai entregar o amanhã sexta de manhã, né? Depende. Mas é sempre bom pegar dois dias antes da encomenda pra você ter tempo pra respirar. Ter tempo pra olhar... E olhar nos mercados as promoções que tem. Porque você que faz kit festa, não sei se você sabe, mas você precisa correr atrás das promoções. Precisa se cadastrar nos aplicativos da tua cidade, da tua região. E tem que ter muita fé em Deus pra achar promoção. Achar leite condensado barato, creme de leite barato, farinha de trigo barata. E açúcar barato, porque essa massa pão delói que eu vou te mostrar aqui agora, já tem no canal. Mas deixa eu te falar uma coisa. É a que mais sai em conta pra você fazer todo tipo de kit festa e festa na caixa. Eu acho que massas amanteigadas, massa mais elaborada, massas mais elaboradas, você tem que deixar pra fazer outro tipo de trabalho. Um trabalho que... Igual aquele outro, né? Do bolo de 300 que eu mostrei aqui pra você também. Porque você precisa atender todos os tipos de público. Não pode atender só quem usa gravatinha. E... Ai, papi, eu queria lucrar um pouquinho mais. Entrega teus cartões. Se você mora mais pra periferia e acha que o teu trabalho, você trabalha muito bem e sai um pouco desvalorizado. Pelo lugar que você trabalha as coisas, tem que ser barata e tem que ser barata mesmo. Então você vai fazer seus cartõezinhos chique no último. E vai entregar em regiões que atendem o público que você tá procurando. Babi, como assim? Querida, se você mora num bairro que tá todo mundo já procurando emprego, quase não... Não tem um comércio aí perto, então você tem que ver que tipo de público que você quer atender. Então eu indico super pegar em comida dois dias antes pra você atender um bairro um pouco mais longe e você mesmo entregar na estação lá perto. Nossa, eu tenho várias amigas que trabalham dessa forma, tá? Eu tenho amigas minhas que moram aqui em Paraisópolis, numa comunidade aqui em São Paulo. E elas vão entregar bolo, kit festa lá na... no M... Ai, como que é o nome do lugar? Portal do Morumbi, que é um centro de comércio de gente, ó, que só frequenta pessoas assim. Então o pessoal pegou bastante amizade e tá fazendo muita entrega pra aquela parte. As meninas, olha, é isso aí. É assim que eu falo pra você. Então recheio quente aqui, vamos fazer a massa do bolo, tá? Agora que eu estou com seis ovos, porque os meus ovos eles ainda... Eles estavam indecisos se eu serem ovos de codorna ou ovos normais. Vamos colocar aqui na batedeira, sem nada, só tem os ovos, tá? E vamos bater até triplicar de volume. Quando eu tiver triplicar... Quando dobrar de volume, tem que triplicar e eu já tô querendo ser Mr. M aqui na receita. Quando dobrar de volume, bora colocar açúcar pra fazer isso aqui crescer mais e colocar baunilha. E depois a farinha de trigo é na mão, ok? Então vamos bater na velocidade máxima. Então é crel. Dando uma diminuída aqui agora, vamos colocar uma colher de sopa de baunilha. É, fui pegar a colher. Ó, uma colher de sopa de baunilha. É que eu fui ali pegar o negócio que coloca aqui, mas aí nem vai precisar. E já vai colocando aí, ó, sete colheres de sopa de açúcar. Vou colocar em colherada, porque muita gente também fala que não tem copo medidor. Então bora comprar um copo medidor que tem copo na loja de um real, viu? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lembrando que dez colheres dá aproximadamente 250 ml no copo. Mas aqui a gente não vai precisar de dez colheres não, senão vai ficar muito puxado pro doce. Vamos bater aqui, até ficar branquinha essa misturinha. Ó, gente, já tá pronta aqui. Nossa, me deu uma dor na minha cabeça agora. O barulho dessa patedeira aqui fez um na minha cabeça. Quase fiquei sem memória agora. Deu um branco, sabe? É a idade. Ó, agora bora bater aqui. Ai que bonitinha, gente. Comprei combinando com o negocinho. Da mesma cor, né? É que às vezes eu sou meia daltônica também. Bora colocar aí, ó, uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Esse copo aqui é de 250 ml. Não é grama não, porque eu medi certinho ali. Coloquei a farinha de trigo peneirada. Às vezes a gente acha alguma coisinha, né, na farinha de trigo. Ó, essa assadeira aqui, ela é de 20 por 10. 20. 20 lá dentro por 10 de altura, tá bom? Caso alguém me pergunte aí. Talvez peça um pouquinho mais de farinha de trigo, porque as farinhas que eu tô utilizando aqui é de pão. Mas não tem problema não, essa farinha ela é boa pra tudo. É a 101 tipo 1 que eu tô utilizando, tá? Talvez peça mais um pouquinho de farinha. Babi, como que eu sei quando a massa tá pedindo um pouco de farinha? Babi, meus bolos tão afundando, tão crescendo. Provavelmente é a farinha de trigo, tá? Pediu um pouquinho mais a massa na hora que você tava fazendo e você não percebeu. Ó, ela tá super leve, mas tem farinha de trigo lá no fundo. Então, tem que pegar e tem que misturar. Quando ela mostrar que tá ficando um pouquinho pesada, talvez ela já esteja no ponto de assar, tá? Aí a gente vai voltar no próximo vídeo montando, tá bom, gente? Não, o pessoal vai me matar. Babi, que é isso? Um vídeo de uma hora? Apesar que eu sei que tem gente que gosta. Mas deixa aí nos comentários se você não se importa com o vídeo fazendo tudo de vez. Se você não se importar com o vídeo fazendo tudo de vez, deixa aí nos comentários, que aí o próximo a gente vem fazendo tudo de vez, tá bom? Eu colei meus papeizinhos aqui que eu colo ali na janela. Mas aí como eu lavei a janela, passei tudo pra cá. A janela ali, gente, eu coloco vocês lá na janela, vocês verem, né? Forno pré-aquecido agora, ó. Já vou ligar aqui o forno. Forno pré-aquecido, gente, em 10 minutos antes aí, 180 graus tá ótimo, tá? Quando tá frio. Aqui em São Paulo tá meio frio. Aí você tem a opção de colocar o fermento nessa massa ou não. Uma colher de sopa. Peguei a colher e coloquei assim, né? No olhômetro. A doida. Mas dá certo, tá? No final vai dar certo. E a tua também vai dar certo. Coloca Deus na frente que ele cuidará do fim da receita. Agora é só raspar dentro da assadeira e esperar o forno pré-aquecer pra poder colocar. Não coloca teu bolo no forno frio. O fundo da assadeira tá com papel manteiga. Pode colocar papel toalha, guardanapo, papel de pão. Qualquer um desses papéis que você tiver aí que você utiliza aí na cozinha, você pode colocar que provavelmente vai dar certo. tá? O Pedro tá ali brincando. Nossa, gente, exala o cheiro da baunilha, sabe? A baunilha aqui é tão cheirosa e a baunilha tá tão cara, gente, nessa época do ano. Raspar bem aqui, porque a gente é dessas. Prontinho. Passar pra lá pra eu lavar. Ó, aí vai ficar assim. Tem que ficar no meio da assadeira. Agora eu vou colocar pra assar. O próximo vídeo tá chegando aí com a gente montando essas gostosuras. Vou te ensinar no próximo vídeo. Ah, na verdade, bolear a coxinha. Tudo aqui tá a massa da coxinha, né? Coxinha e bolinho de queijo. Então, acho que todo mundo já sabe fazer uma bolinha e tudo. Aí a gente faz um pouquinho desse, monta um pouquinho do bolo. Vou separar o catupiry pra congelar. As bolinhas pra gente fazer o frango com catupiry. E o queijo vamos cortar certinho, pequenininho. Que eu também não gosto das coisas muito pequenininhas assim que comigo é sem miséria. Porque, gente, se tem uma coisa que compensa é fazer kit festa. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo e quer ver o próximo vídeo, o segundo vídeo, né? Que vai vir aí já em seguida. Não sei se já desse ou já do outro que eu já vou postar agora. Então, já deixa aí nos comentários pra eu saber, tá bom? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Vamos montar o bolo na assadeira. Que é uma das coisas mais fáceis que tem nesse mundo, né? Pra ficar mais fácil pra gente ir ajudando quem tá começando. Tchau, gente! Tchau, gente!